O que que o cão faz? Quando ele machuca e o outro animal fica submisso, o que que ele faz? Pra parar a dor. Tá bom? Prazer, viu? Prazer tá aqui também. Você lembra que você falou que ou a Pitbull é anã ou ele não é mini nem aqui nem na China? Ah, ele é um mini, né? É. É que ele tá gordinho. Não, não, peraí. Vai, gordão. Não, se é coisa errada, se é coisa errada, se é coisa errada. O quê? Não, não. Não, tava na boca dele e tá errado. Tá, você vai por assim, ó. Põe essa aqui de frente pra ele. De frente. Aí, pode ter. Aí, tira o... Pode deixar, pode deixar os dois. Não, eu vou tirar. Mas ele é sossegado. Trava mesmo mesmo, ele vai pra sempre. Eu só segura ele que eu quero fazer só um passo. Nossa. Mini ou não? Brigo com o seu marido ou não? O quê? Ou brigo com você? Comigo, né? Brigo com o seu marido ou brigo com você? Quem deixou ele, essa rolinha de poço? Ah, ele é gorduchinho. Ele é gorduchinho. Ei, ei, ei. Ei. Ó. Ó. Ó, gente. Isso é bem típico do bull terrier. Vocês estão vendo que ele não tá nem... E já peguei vários bulls. Você faz isso aqui. Parece que ele não tá nem aí. De repente, ele faz... É assim, não é? Ó a perna. Cadê? Mostra aí. Ele me mordeu aqui. Oito pontos. Dá pra pata machucada. Por quê? Dá pra pata machucada. Tá, vamos lá. Vem cá. Vem perto. Olha lá. Vem aí, ô. Vamos lá. Ele cortou a unha, né? Pebrou a unha. Pebrou a unha. E aí, como era domingo, sei lá, noite, a gente falou com a veterinária, aí ela falou pra enfaixar. Aí enfaixou, aí eu sei que você já vai brigar. A gente botou ele na cama. Na verdade, é o que aconteceu. Ele é... É, ele é que é muito dozinha. Ela ficou com o dozinha e pôs ele na cama. Aí ele pediu pra... Eu tava dormindo no sofá, a gente subiu pra cama e eu funcionou lenta e nem lembrava direito. Eu coloquei ele na cama. Que ele pediu. Aí... Deixa eu só interromper um pouquinho. Ó. Vocês tão vendo tudo que ele tá fazendo? Ó. Primeiro. Ele tá disputando o tempo inteiro com o cachorro. Sérgio, como que ele tá disputando? Olha isso aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Tempo inteiro. Olha lá. Ele não tá controlando o cão. Aí as pessoas falam, Sérgio, mas eu uso o guinho enforcador. E ele, ó. Ó. Puxa mais assim. Tá vendo? Ó. O tempo inteiro. Tá sempre esticado. Sempre tensionado. Ó lá, ó. Não tá controlando. Ó. Ah, ah, ah. Espera lá. Ei. Não, eu sei. Não, não, não. É. São os cães. Ele tá olhando. Ó. Ei. Ponto positivo, ó. Eu toco em cima, ó. Vou tocar embaixo, ó. Ei. 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 Ó. Você percebeu que aí tocou e ele deu uma parada? É a lei. Ei. Ó. Outra coisa. Põe a mão aqui. Põe a mão assim. Põe. Dói. Machuca. É o que eu tô fazendo ali, ó. Ó. Pra tirar o foco dele. Não. Não. Não interfere, não. Fez certinho o Duque. Corrigiu ele bonitinho. Deixa quieto. Não. O fumaça. Pra vocês verem. O que aconteceu lá? O fumaça, ele é muito folgado. Ele fica mortiscando, mortiscando. Aí o Duque, o Hotwire, ele deu uma correção nele. Aí a Eliane foi lá. Ah, ah. É um cão aprendendo que tem que ser corrigido. E o fumaça é um pouco folgado, o maior tá corrigindo e ele baixou. Entendendo? Tá, vamos lá. Deixa eu só aqui o enforcador pra ele. Vou pôr o outro. Vou pegar o meu que é menorzinho depois. Se quiser eu seguro. Quer que eu segure. Vamos lá. Continua. Aí, a gente coloca na cama. Ei. Não. Ei. Não. Ó. Coloca aí em cima da cama. Aí dormimos. Seis horas da manhã. Por volta, né? Mais ou menos. A gente... Ele... Não sei se ele mexeu na pata. Ele dormiu muito pro lado comigo. Não sei se ele mexeu na pata. Se a outra cachorra que é pitbull tá mexeu nele e tudo mais. Não sei. Acordei com ele. Já me mordei. Pegou a perna. Pegou a perna. Tá. Aí teve duas mordidas. Ele primeiro pegou aqui forte e depois deu uma transferida, né? Tá. Ele mordeu, só que ele não grudou e chacoalhou. Ficou segurando. Ficou? Como é que ele apanha na briga? Ó. Pra vocês entenderem. Não. O que ele começou a entender? O filho, o pai e a mãe. Vocês perceberam? Que ele não vai ter vida fácil. É que vai me andar aí. Por que que ele parou? Por que que minha guia tá bamba? Pra que vocês possam entender isso. Porque ele... O tempo... Não. Isso. Porque o tempo inteiro ele tava disputando. Aqui eu falei pra ele. Chega, para. Aqui quem manda sou eu. Me respeite. Só que eu falei com a linguagem que ele entende. Corpo. Como? Toque no enforcador. Pronto. Pra quem não entende, fala assim. Ó, mas você tá segurando. Aqui. E aí? Vocês entenderam? É um porquê disso aí. Então o que acontece? Vocês tem que entender que a gente tem que falar a linguagem canina. Aqui, ó. O que ele entende é aqui, ó. Na cabeça. Não o que a gente quer que ele entenda. O que a gente quer que ele entenda é ser humano. Isso. Muito bem. Ah, 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 malandado. Não. O que a gente quer que ele entenda é igual ao ser humano. Ele não é um ser humano. Ele é um cão. Balu. Ele é um cão. E cão, você lida como cão. Ser humano, eu vou lidar como ser humano. Ser humano, como ser humano. Então, desculpa. Renan. Renan. Daniela. Daniela. Eu não vou chegar pro Renan e fazer assim. Ele vai falar. Ô, tá louco, Sérgio? Com o tempo, se eu fizer e falar. Renan, ô, se liga aí, cara. Ele já vai saber que é uma correção. Na hora que eu fizer, assim, ó. Ele vai falar. Ô, errei, né? Por quê? Eu condicionei ele. Mas eu precisei falar pra ele. Aqui é o contrário. Primeiro eu mostro. Porque ele entende toque. Depois eu dou nome a isso. Não. Aí ele vai entender. Tanto é que vem as pessoas aqui e falam, meu, como foi adestrado em francês, inglesa, russo, o que for. Cão não se adesta em língua nenhuma. Cão se adesta com o corpo. E aí depois você dá o nome que você quiser. Ponto. Debuco, Che, Assi, Plat, Zitz, Si, Down. Como eu adestrei um, Brahma, ele te dava a pata direita. Que o dono gostava de uma cerveja. E Skol, ele dá... Olha lá, ó. Filma não. Vira e filma só o seu Rafael. Rafael. Por quê? Por que será que ele... Por que ele deu risada? Só porque falou em Skol, Heineken, ele já até fez assim, Vira pra mim. Vira pra mim agora. Vira pra mim, bonitão. Ele fez até assim, ó. É Brahma, Skol. Tá aí pava, não. Também já deu de cabeça. Vocês entenderam? Então assim, Eu adestrei também um outro Bouterie. É, Problema sério. Só que se o marido não estivesse em casa, Ele tinha arrancado a perna da mulher. Ele bateu, Ele batia com a porta na cabeça dele E a perna da mulher lá. É. Então foi feito. Adestramos. Mesmo costume. Subir na cama. Não é... Gente, Eu quero que vocês entendam assim, ó. O cão você pode tudo. Aí eu quero que ele suba na cama. Não. Ó o pé em cima do meu. Ele tem essa mania aí de ficar coladinho assim. Não, colado é uma coisa. Ele começar por pé, mão, ó. Pra vocês entenderem. Ele pode me atacar agora. Isso. Muito bem. Isso. O que que eu mostrei pra ele? Eu domino. Ó. Ah, ah. Ah, ah. Ó. Ó. Eu domino. Aqui quem manda sou eu. Ó. Relaxou, eu paro. Não travei. Por que que eu não precisei travar? Como as pessoas falam. Todo cão... Foi a pergunta de ontem, ao vivo. Todo cão precisa ser agressivo, enérgico? Não. Ele não precisei segurar. Eu só pus a mão em cima. Ó lá. Ele já entendeu. Gente, é... Pra vocês verem o que é cão. É apartamento? Não, Carlos, agora. Mas ele cresceu em apartamentos. É, vem cá um pouquinho. Vem cá, bem pertinho. Eu vou mostrar o que que é um cão que não sai muito e não gasta. A unha. Ó a unha dele. É. Olha a unha. Ele deixa, ele deixa. Ó. Ó o tamanho. Ei. Vocês entenderam? É cão que não... É cão que não gasta a unha. Que não deve passear muito. Cão precisa disso. Aí o que às vezes acontece? Como ele falou, não. Na tua mão vai ser outro. Não é que na minha mão vai ser outro. É que na mão dele, do Renan e da Daniela, ele sabe que ele faz o que ele quer. Na minha mão, o que que ele já viu? Não. Pronto. Ah, ah. Ó. Não. Isso. E aí o que que eu mostro? Pulso, energia. E aí o que acontece? O cão se sente seguro. Aí daqui a pouquinho o cão tá... Não. Ó. Bullterrier. Vocês estão vendo Bullterrier sendo Bullterrier. Ó. Ah, ah. Não. Por que Bullterrier sendo Bullterrier? As pessoas falam, ah, o Bullterrier é burro. Não. Ele não é burro. Teimoso. Repete. Teimoso. Ele é teimoso. Só que você tem que ser mais que ele. Porque todos os cães teima, teima, teima. E ele ganha uma hora, cão não tem discernimento de tempo e espaço. O que que vai acontecer? É fatal. Eu uma hora ganho. Ele vai persistir. Aí é aquele cão que fica extremamente persistente, 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 persistente. E o dono fala, saco cheio. Não, eu deixei ele hoje. E aí o que acontece? Vai naquela gradativa. Aí um dia ele pega e faz assim. Ó lá. Ó. A cara que ela fez, ó. Com certeza é o que acontece. É. Aí o que acontece? Aí ele faz assim um dia. Não. Aí um dia ele... Aí um dia ele pega e faz assim, ó. Aí ele fala, que isso, negão? É o papai. E ó. E não enfrenta. Primeira. Aí a segunda, você vai passar perto do pó de ração, ou você vai por a ração e ele faz assim. Aí você fala, que que é isso, negão? Ó. Ó. Coisa feia, hein? Só que vira e sai. Ele ganhou de novo. E você não percebeu que ele começou a liderar. A terceira vez, você tá passando lá do saco ou do pó de ração. Ele... Ah! Ataque e volta. O que é isso, cara? Não. Não. Ele tem algumas coisas que ele não gosta. Mala. Principalmente de rodinha. Ó. Peraí, peraí. Repete. Ele não gosta de mala de rodinha. Aspirador de pó. Aspirador de pó. Ele detesta. Tá bom. Você foi filho? Você foi filho? Foi. Foi filho? Tinha várias coisas que você não gostava de comer? Como é que tua mãe fazia? Insistia. Insistia? Ou se você fala assim, não, vou... Vai. Não vai o quê? Não é assim? Aí você aprende a comer... Por quê? Ela fazia pro seu mal? Porque ela te ama e quer seu bem. Então, vai comer verdura. Vai comer legume. Ah, mas não tem querer. Vai... Vai...